Ai, que fofinha, que fofinha, olha o bebê, ela é super atleta, olha como ela é atleta, ai, ai, se todo gato fosse assim, né, tudo bem que ela é um bebê ainda, mas se todo gato fosse manso, e não é, a nossa gata vai, a nossa nova gata, o quarto gato, ela vai agora fazendo os exames no veterinário, e ai a gente tem que transportar o gato, como transportar um gato eficazmente com segurança, com uma caixa de transporte, essa caixa de transporte aqui é da Furacão Pet, a Furacão Pet é a maior fábrica da América Latina no segmento pet, e ela fabrica diversos tamanhos de caixa de transporte, essa número 2 aqui é ideal para gatos, e eu vou explicar porquê, nem todo gato é tão bonzinho, que a gente estende aqui, né, aqui dentro, fundinho, coloca aqui pela frente, e pronto, olha que bacana. Bacana, em primeiro lugar, porque você consegue enxergar, né, o teu melhor amigo aqui dentro, é, para cachorros especialmente, né, cachorros pequenos, essas aberturas que ventilam, elas são de plástico, e não são aquelas gradezinhas, que o cachorro enfia o focinho e se machuca, muitas vezes o gato também faz isso, especialmente gatos nervosos. E para gatos nervosos, o bacana desta caixa, que não só funciona para, é acesso, é o acesso, não só funciona para a questão de um gato mais arredio, mas também para você poder fazer a limpeza e manutenção, ela aqui é muito fácil de você poder livrar, olha só, e acessar por cima, isso é uma grande diferença, você poder acessar por cima, é uma grande diferença, porque meu amigo, e eu já passei por isso, quando tem um gato, colocar o gato ainda, não é complicado, colocar um gato dentro, você consegue abrir e colocar, agora, quando a hora de tirar o gato, você tem que enfiar a mão lá dentro, e o gato está no fundo da caixa, e aí, meu amigo, mesmo como o gato é bonzinho, o gato fica assustado, está dentro de uma caixa, aí você enfia a mão, é instintivo. Aqui, olha, super fácil, o acesso é por cima, o gato te enxerga, olá, pequenininho. Furacão Pet é isso, é sempre pensando na praticidade, olha como é fácil de você fazer a manutenção, na praticidade, no conforto e também resolvendo os problemas do nosso dia a dia, nós que somos tutores, esses caras maravilhosos que nós amamos tanto. Valeu.